Oi gente, estamos iniciando mais um vlog aqui no canal, tô aqui ó, de cara limpa, cabelinhos lavados e hoje vai ser um dia de fotos, mais tarde eu vou fazer um ensaio fotográfico com fotógrafa e tudo é a Amanda, que é minha amiga e é fotógrafa, vai vir aqui em casa pra gente tirar umas fotos eu gosto de fazer estoque de fotos, assim, pra postar no Instagram, sabe, eu tiro várias fotos tanto fotos assim, aleatórias mesmo, né, assim, fotos minhas, de detalhes, das coisas quanto fotos de trabalho, né, às vezes algum publi, alguma coisa assim, com algum produto e tal aí eu já gosto de tirar e deixar tudo no estoque, na gaveta, pra depois eu ir postando então é isso que a gente vai fazer hoje, mais tarde tá um dia bem nublado e eu tô gostando disso, porque eu quero ver se a gente tira umas fotos ao ar livre meio estilo outono, sabe, eu quero ver se eu monto uns looks assim, bem outonais e aí o clima assim, mais nublado, mais fresquinho, fica melhor bom, então é isso, mas ainda tá cedo, agora é uma hora da tarde a gente vai tirar as fotos lá pelas quatro então eu vou deixar pra maquiar mais perto da hora de fazer as fotos mesmo vou ficar aqui de cara limpa por enquanto e o que eu vou fazer agora é comer uva congelada gente, ex o vício da grávida uva congelada é que eu gosto de comer depois do almoço, é uma sobremesinha boa e saudável mas aí o que eu vou fazer agora, né, sem ser comer uva congelada é arrumar as minhas unhas eu acabei de tirar a cutícula, o que eu fiz? eu finalizei o cabelo aí depois que eu finalizei, eu aproveitei que as cutículas estavam molinhas aí eu já tirei a cutícula e agora eu vou pintar fazia e faço, né, assim, calma, vou explicar eu fazia as minhas unhas com uma manicure ela vinha aqui em casa uma vez por semana e ela continua vindo mas aí ela tá fazendo só o pé aí eu tô fazendo de 15 em 15 dias o pé com ela e as mãos eu mesma que tô fazendo porque, primeiro, eu sinto que eu ganho mais tempo no sentido de que, quando é a manicure que faz acaba que eu fico lá, né, com as duas mãos ocupadas assim, né, aí uma mão tá aqui, a outra mão tá de molho eu sinto que eu fico lá, tipo, parada, né não consigo fazer nada, não consigo resolver coisa no celular não consigo ouvir, assistir uma aula eu fico ali, né, perdendo eu sinto que eu perco um tempo claro que o tempo que a gente veste pra cuidar da gente não é um tempo perdido, né, é uma coisa que importa mas, o que eu prefiro fazer? aí que entra o segundo ponto, né, que é o fato de que eu consigo fazer então, como eu mesma consigo fazer eu prefiro tirar um tempinho pra isso e otimizar o meu tempo e aí, enquanto eu tô fazendo as unhas eu aproveito pra assistir um vídeo que eu quero pra assistir uma aula pra ouvir alguma coisa interessante enfim, pra resolver alguma coisa de trabalho enquanto eu tô fazendo as unhas e aí eu sinto que eu ganho mais tempo, sabe? e aí entra o terceiro ponto também que é outra coisa eu aprendi a fazer uma técnica que se chama sete camadas provavelmente muitos de vocês já ouviram falar essa técnica é da Daniele Honorato do blog Unha Bonita e eu já tinha testado essa técnica outras vezes e não deu certo eu falava, não, não gosto não funciona pra mim, não sei o que e aí, recentemente a Dani postou um vídeo no canal do YouTube dela explicando todo o passo a passo de como fazer ai, deixa eu sentar aqui pera, eu já vou sentar aqui perto da mesinha então eu vou fazer as unhas pronto, sentei aqui os esmaltes estão aqui e aí, como eu ia dizendo ela postou um vídeo no canal dela mostrando todo o passo a passo de como que faz é um vídeo, assim, de 40 minutos ela mostrou todos os detalhes e aí, vi que tinha algumas coisinhas que eu meio que não fazia certinho sabe, como tem que fazer e aí, ela fala no vídeo que se você não seguir a risca todo o passo a passo pode ser que dê errado mesmo, né e aí, a culpa não é da técnica a culpa é da gente que não soube seguir a risca e aí, eu fui seguir a risca tipo, usando os produtos que ela recomenda fazendo do jeitinho que ela falou e tudo mais e deu muito certo gente, o esmalte durou por uma semana na minha unha o que nunca acontece isso é muito raro realmente a técnica funcionou tanto que algumas unhas depois de uma semana começaram a soltar mas outras não eu lembro que eu ia puxar, assim e o esmalte tava grudadinho, assim incrível eu amei muito e provavelmente agora eu vou seguir eu mesma fazendo em casa e fazendo essa técnica e aproveitando pra ouvir alguma coisa assistir alguma aula enfim como eu fazia antes quando eu usava as unhas postiças, né e aí, com a manicure eu vou fazer somente os pés porque o pé aí o pé eu não dou conta de fazer muito bem, né eu não dou conta de pintar o pé direito a mão até que vai mas o pé então, por que que eu falei tudo isso, né pra dar essa dica pra vocês essa é a forma que eu tô gostando de fazer as minhas unhas de ter esse cuidado então pode ser que inspire vocês aí e agora eu vou mostrar quais os produtos que eu uso eu não vou ensinar a técnica porque eu prefiro que vocês assistam o vídeo dela assim como eu fiz e deu certo pra mim, né eu vou deixar o link do vídeo dela dessa técnica das 7 camadas aqui na descrição então, pra quem tiver interesse, né de ter um esmalte que vai durar mais tempo eu recomendo que assista o vídeo dela eu não vou ensinar aqui o passo a passo eu só vou mostrar mais ou menos assim, os produtos que eu uso enfim aí uma dúvida Ana, não fica muito grosso? como assim 7 camadas de esmalte? calma, não fica fica perfeito fica lindo, maravilhoso e dá tudo certo vamos lá pra tudo que eu vou usar vou começar com esse cuidado de início aqui que é o seguinte eu vou pegar esse óleo pra unhas ele é tipo um óleo nutritivo pras cutículas aí eu vou aplicar ele nas cutículas e nas unhas depois eu vou espalhar com essa escovinha e depois eu vou remover com esse removedor de esmaltes essa técnica de preparação da unha também eu vi lá no canal dela ela faz um pouquinho diferente mas eu dei uma adaptada aqui e deu certo pra mim ó, aí agora a gente não vai lavar a mão não molha mais o que a gente vai fazer agora é pegar o algodão o removedor de esmalte sem acetona e aí eu vou limpando as unhas aí agora vamos começar a esmaltação e como que funciona essas sete camadas né primeiro eu aplico duas camadas de base fortalecedora eu tô usando essa aqui da Profuse que é muito boa tô gostando bastante depois uma camada de base fosca e esse é o segredo da técnica porque é a base fosca que dá essa aderência no esmalte que faz com que ele dure bastante depois três camadas de esmalte eu até troquei eu tinha pegado um clarinho mas tô achando essa cor aqui tão bonita que eu vou usar ela isso três camadas de esmalte viu gente não fica grosso tá são camadas finas mesmo mas o acabamento fica impecável depois o top coat a cobertura brilhante na técnica da Daniele ela coloca aqui no meio né depois das três camadas de esmalte o secante de unhas só que eu não tenho nenhuma aqui que tenha de siloxane na composição que é um componente que realmente faz o esmalte secar e que evapora completamente então por isso que você vem com ele antes do top coat porque você aplica e ele evapora eu já tive um secante assim era muito bom era da Vult umas gotinhas secantes mas acabou enfim e eu tô sem então o que que eu tô fazendo eu pedi um pela internet mas ainda não chegou então o que que eu tô fazendo depois que eu termino as três camadas de esmalte eu já aplico o top coat eu não venho com esse secante porque eu não tenho né esse que evapora e aí no final de tudo eu venho com o spray secante ela não recomenda na técnica usar o spray secante ela fala assim ó não é algo que eu uso então assim pode ser que funcione pode ser que não e pra mim tem funcionado tá depois de tudo eu venho com o spray secante pra ajudar e tá funcionando mas depois quando eu tiver o secante com o de siloxane eu acho que vai ser melhor ainda e é isso agora vamos começar o trabalho né e lembrando que de uma camada pra outra a camada tem que tá seca tá não precisa ser 100% seca você pode tá apertando e tá saindo a digital ainda mas não pode tá saindo o esmalte sabe quando você aperta o esmalte já esparrama todo não aí não rola tem que ser tipo assim apertou tá só a digital beleza pode ir pra próxima camada uma dica pra agilizar o processo é usar um ventiladorzinho daqueles pequenininhos sabe de skin care ou secador no jato frio e é o que eu faço né eu uso o secador no jato frio pra agilizar então é isso bora lá e aí Tchau, tchau. Pronto, gente. Apliquei as três camadas de esmalte. Olha só como é bonita essa cor. O nome é Couro Nude, da Risqué. Eu gosto muito desses esmaltes da linha Diamond Gel. Esse daqui de gel, sabe, da Risqué. Eu amo. Tenho várias cores. Gosto bastante. Antes de vir com o top coat, eu vou vir limpando. Porque se eu aplicar o top coat e depois tentar limpar, não dá certo. Porque o top coat, ele tipo, faz uma camada, assim. Se eu for tentar puxar, vira tipo um plástico, sabe? Ah, eu não sei explicar. Mas quem já usou o top coat sabe. Tem que limpar antes. Gente, terminei aqui, ó. Toda a esmaltação, as sete camadas. A unha fica bem bonita, com bastante cobertura, muito brilho. E agora que eu venho com o spray fixador. Como eu falei, na técnica oficial, né, não tem isso do spray fixador. É o secante antes do top coat. Por isso que eu volto a dizer. Confiram o vídeo dela aqui na descrição. Porque depois que eu assistir esse vídeo, que eu conseguir entender mesmo os detalhes. Que fazem toda a diferença. Mas enfim, aí eu tô fazendo desse jeito. Porque é o que eu tenho no momento e tá funcionando. Então, vou aplicar bastante spray fixador. Aí agora, elas já vão secando aqui. E eu vou seguindo com as tarefas do dia. Aí talvez vocês perguntem. Mas, Ana, será que vale a pena? Porque demora muito mais, né? É uma técnica um pouco mais demorada. E assim, gente, demora. Mas com o tempo também, você vai pegando o jeito. E vai ficando mais rápido e mais fácil. E outra coisa. Se você souber otimizar o tempo, né, desse jeito que eu tô falando. Quando você faz a unha, você assiste uma aula. Assiste um vídeo interessante. Assiste um podcast. Ouve alguma coisa. Enfim, você ganha tempo. E você aprende uma coisa nova enquanto você tá se cuidando, sabe? Isso é algo que eu amo fazer. Inclusive, ó, já fica aqui uma dica. Se você ainda não faz parte do Clube da Autoestima. Que é a minha assinatura mensal pra meninas e mulheres que querem crescer, amadurecer. E se tornarem a sua melhor versão. Já fica aí a minha dica, né? Eu vou deixar o link do clube aqui na descrição. É uma assinatura muito valiosa. Com um preço, assim, maravilhoso. Que vale a pena cada centavo. E assim, eu sempre recebo vários depoimentos das alunas que estão lá. Elas falam o seguinte. Meu Deus, por que eu não entrei antes, né? Por que eu não tava aqui antes? Como é bom isso daqui. A cada aula, elas ficam cada vez mais animadas. E a gente tem almas quinzenais. Enfim, todos os detalhes você encontra aqui embaixo. Então, fica aí uma dica, né? Enquanto você faz as unhas, você pode estar assistindo aulas do Clube da Autoestima. Vendo os vídeos. Enfim, fica aí a dica pra vocês. Agora, eu vou começar a montar os looks pras fotos. Eu acho que eu vou montar uns três. Não sei se vou chegar a usar os três. Mas já vou deixar tudo montado aqui em cima da cama, tudo direitinho. Ah, e aí, como que eu faço, né? Quando eu quero fazer fotos específicas, assim, né? Quando eu tiro um tempo pra fazer as fotos. Eu gosto de selecionar os looks antes, como eu vou fazer aqui. E eu gosto de pesquisar umas referências. Então, eu tenho uma pasta no Pinterest, deixa eu abrir aqui. Só de inspirações pras fotos. Aí, eu vou abrir essas fotos aqui. Vou dar uma olhada nos looks, nos locais, nas poses. E vou me inspirando, né? Já desde a escolha das roupas. Então, é isso. Tinha começado uma chuvinha bem mansinha aqui. Mas já parou. O clima aqui, o Nay, é assim, gente. Começa a chover, depois para, depois volta. E aí, fica aquela coisa. Então, eu nem me preocupo, assim. Começou a chover, eu nem me preocupei. Falei, vamos tirar foto, assim, do mesmo jeito. Até mesmo porque, se não der pra tirar fotos ao ar livre, né? Fotos externas. A gente vai tirar em casa mesmo. Inventar uns cenários aqui. Ah, gente. Antes de montar os looks, eu tava aqui juntando os esmaltes. Guardando as coisas. E lembrei, um dos pontos positivos também, da técnica, né? Que eu ia falar e esqueci. Eu ia dizer que, tipo assim, demora, né? É um pouquinho mais demorada. Aí, eu falei, né? Que com o tempo que você vai pegando a prática. E que você pode, enquanto faz a unha, fazer alguma outra coisa, né? Ouvir alguma coisa. E o outro ponto positivo, que é o principal, pra mim, assim. É que o esmalte dura muito, né? Essa técnica faz o esmalte durar demais. E isso, pra mim, é um ponto muito positivo. Porque eu tenho a rotina mais corrida. Tô sempre produzindo conteúdo. Então, eu quero sempre estar com a unha arrumadinha. E aí, com essa técnica, o esmalte dura bem mais. E eu consigo ficar com a unha arrumada por mais tempo. Então, esse, pra mim, é um ponto que vale muito a pena. Montei aqui a base dos looks. Coloquei algumas peças principais. Mas, pode ser que eu mude depois, não sei. Esse vestido, por exemplo, eu não sei se ele vai ficar legal. Aqui, eu lembro que a última vez que eu experimentei, ele tava bem marcando muito, sabe? Então, eu não sei se ele fica... Se ele vai vestir bem no corpo. Mas, olha só que bonito esse... Tipo um cachecol, um mesharpe. Da Amaro, lindíssimo. Aí, tem aqui essa calça. Essa blusinha aqui de crochê. Uma boininha, pra ver se eu tiro umas fotos com ela. Essa camisa aqui é maravilhosa. É de uma loja que chama Principeça. Gente, é muito bem feita as camisas. Olha só esses detalhes. Coisa mais bonita. Tecido é perfeito. Muito, muito bonita. A qualidade é impecável. Aí, eu comprei ela já tem um tempo. E ainda não usei. Eu acho que é porque eu comprei ela bem quando tava começando o verão. E aí, eu não vi muita ocasião de usar, sabe? Mas, agora que vai começar um climinha mais fresco, talvez eu consiga começar a usar. E essa saia aqui maravilhosa. Enfim, montei aqui. Depois eu vou vendo se eu mudo alguma coisa. Agora, eu vou começar a me maquiar. E essa parte eu vou deixar mais acelerada mesmo. Porque não tem nada de muito diferente. É uma maquiagem básica de sempre. Então, eu vou deixar mais rapidinho mesmo. Fiz a make aqui. Acho que agora eu vou só aplicar mais uma camada de máscara. E o batom eu vou aplicar depois. De acordo com o que eu vou usar primeiro, né? Eu vou ver qual batom que dá mais seco. Gente, eu tô achando meu cabelo muito diferente. Eu não sei se no vídeo dá pra perceber. Claro que eu bati o secador. Então, acaba dando uma mudada. Mas, eu não sei se é por causa que hoje eu usei menos água, mais creme. Mas, não tanto creme assim. Aí, o cabelo ficou meio leve. Ou, eu não sei se é por causa da gravidez mesmo, né? Às vezes, o cabelo pode estar mudando. Não sei. Veremos aí nas próximas finalizações. E aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que dá pro gasto. Essa daqui estragou, porque logo que eu... Tá vendo a pontinha dela? Não sei se dá pra ver no vídeo. A pontinha dela tá estragada. Logo que eu terminei de pintar, e aí eu fui escolher os looks, né? E aí eu bati esse dedo, tipo, mais brutamente em um negócio no armário. Aí acabou saindo. Mas assim, é aquela história, né? De longe não dá nem pra ver. Então olhem só, tão vendo que fica com um acabamento bem bonito, bem brilhoso. Não fica grosso. Tipo, não vai ficar descascando, sabe? Saindo os pedaços, não mesmo. Pelo contrário, vai grudar agora, que é uma beleza. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Esse cardigan aqui, ó, eu comprei online. E eu comprei várias coisinhas, viu? Esses dias. Algumas tão pra chegar ainda. Aí me contem aqui nos comentários se vocês querem um vídeo mostrando todas essas compras online, colocando no corpo. Igual eu fiz um outro vídeo aqui no canal. Me contem aqui nos comentários se vocês querem, se vocês têm interesse num vídeo assim. Acabei de sair do banho. Arrumei a bagunça aqui. O sanduíche acabou de chegar também, daqui a pouco a gente vai comer. Tomei banho daqui pra cá. Eu não costumo lavar o rosto no banho. Eu gosto de lavar antes de dormir. Aí eu já demaquilo, limpo tudo direitinho, lavo com meu sabonete facial. Inclusive eu quero fazer um vídeo depois de rotina de skincare atualizada. Me contem também aqui nos comentários se vocês querem ver. E agora, muita gente tá perguntando, né? Se a barriga já tá aparente, se já tá crescendo e tudo mais. E assim, eu ainda estou com 10 semanas somente, né? E assim, cresceu um pouco. Na verdade, eu comecei a reparar essa semana a diferença, sabe? Mas eu pensava assim, gente, será que é a barriga da gravidez mesmo? Será que é o bebê que tá crescendo? Ou é eu que tô mais gordinha? Eu ficava assim, sem saber. Mas aí, essa semana, realmente eu vi diferença. Porque aí, ó, o vento tá assim. Aí mesmo quando murcha, aqui mais embaixo, fica tipo uma pontinha, sabe? Quando a gente solta, claro, né? Fica mais no sentido de que quando eu faço, assim, postura, né? Aqui embaixo, fica tipo com essa pontinha, sabe? Teve uma foto que eu tirei, que eu até postei nos stories, que deu pra ver demais. Vou até colocar aí pra vocês verem depois. Deu pra ver, pra reparar, assim. Agora, eu vou lá comer sanduíche. Jantamos, comemos o sanduíche. Tava muito bom, gente. Deu uma vontade, gente, o sanduíche. A gente foi e pediu. E esse vlog vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar um pouquinho dos bastidores, né? Das fotos. Tentei mostrar pra vocês enquanto a gente fotografava. Só que como era na rua, ficava complicado, né? De filmar, de posicionar o celular. Mas foi isso. Pra quem quiser acompanhar o resultado das fotos, né? As fotos editadas e prontas. É só me acompanhar lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, você tá perdendo muita coisa exclusiva. Muito conteúdo exclusivo que eu posto por lá. Então, fica de olho. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!